Essa vai pra mulher Que iluminou Os meus caminhos e sonhos Amenizando toda essa loucura A noite cai Ela vem Entra sem pedir licença E mexe com minha cabeça Eu deixo você ir E os ventos do ponto me levam Te encontrar É um privilégio E eu deixo o morte aí E os ventos do ponto te levam Mecotra Mulher, mulher Saiba que o meu desejo É ter você comigo E neste vai e vem A noite vai O dia vem O sol aquece o seu corpo E eu te conquisto pouco a pouco É Eu deixo você rir E os ventos bons me levam Te encontrar É um privilégio E eu deixo você rir E os ventos bons me levam Te encontrar E vai e vem Ei Antes que eu me esqueça Você mexe com minha cabeça